Os gatos são muito inferiores em sua inteligência, ou muito diferentes, ou que o cérebro do ser humano é extremamente especial e diferenciado só porque ele é um pouco maior. Será que os gatos são irracionais? Ou será que são racionais? Será que são mais ou menos racionais do que nós? Mais ou menos racionais do que os cães? Será que existe essa diferenciação? É sobre isso que quero conversar nesse vídeo com vocês. Ainda é uma pergunta que me fazem com certa frequência, a capacidade de raciocínio dos gatos. Então vamos lá, o que é raciocinar? Raciocinar é a capacidade de pensar, de associar mais de uma informação e entender aquilo, concluir algo, ter ideias. Raciocínio está relacionado à memória, ao aprendizado. Todo animal que aprende raciocina, não tem como haver aprendizado sem raciocínio. Porque o raciocínio é o que permite o gato entender alguma coisa nova, memorizar isso, e a partir dessa memória mudar o seu comportamento. E isso é a definição de aprendizado. Aprendizado é quando a gente muda um comportamento a partir de alguma informação que a gente memorizou. E quando eu falo a gente, eu estou me referindo a nós humanos, gatos e cachorros também. Então raciocinar é essa capacidade, que é uma função do cérebro. Então o cérebro tem várias funções. O cérebro do gato controla várias coisas. Controla os movimentos do gato, controla o apetite, controla a motivação, controla várias coisas. E duas coisas muito importantes que acontecem no cérebro de todo gato são as emoções, a parte emocional do cérebro, que gera sentimentos e emoções, e a parte racional, o raciocínio, que inclui a memória, o aprendizado, a capacidade de analisar as coisas. Então nós humanos temos estruturas cerebrais para fazer essas duas coisas, e os gatos também, e os cachorros também. Então é uma função, sim, do cérebro dos gatos, o raciocínio. O raciocínio é uma das capacidades mentais do gato. Mente inclui todas as atividades do cérebro, com exceção das atividades de controle motor, etc. Então na mente dos gatos, a gente tem funções como inteligência, o pensar, o sentir, o lembrar. Então o cérebro do gato é capaz de memorizar e de pegar duas informações do ambiente e concluir alguma coisa, ou três, ou quatro, ou mais. E será que os gatos são menos racionais ou mais racionais do que nós? Atualmente, na neurociência, não se considera o raciocínio como algo que a gente mede em mais ou menos. O que a gente tem de diferente são algumas habilidades e alguns tipos de pensamento que são mais frequentes numa espécie e menos em outra. Então as capacidades mentais, elas são as mesmas capacidades. Então o gato não é nem mais racional, nem menos racional do que a gente. Mas dentro da capacidade, inteligência, raciocínio, eles têm algumas habilidades a mais do que nós, outras a menos. Eles têm algumas coisas que eles pensam diferente da gente, e assim como nós. E o mesmo vale para cães também. Então, por exemplo, o que é uma diferença nas habilidades mentais do ser humano? A nossa capacidade de abstração, né? Então o pensamento abstrato, o que é isso? É aquele pensamento imaginativo, é aquele pensamento de filosofar, ter ideias que são artísticas, por exemplo. A gente ficar julgando, avaliando as coisas pela beleza, né? E a gente ir lá e... Ah, isso é arte, isso não é, isso aqui é impressionismo, isso aqui é... Então a gente dá nomes para as coisas. E aí a gente tem variações, na verdade, de abstração também entre os seres humanos. A própria matemática envolve muito de pensamento abstrato. Os gatos também têm um certo grau de pensamento abstrato. Mas ele é um pouco menos frequente do que nos seres humanos. E a gente pensa coisas um pouco diferentes em relação a algumas coisas abstratas. O pensamento abstrato está relacionado ao que a gente considera bonito, feio, bom, ruim. Percebe que são conceitos que a gente cria, na verdade, e que a gente define e que a gente muda ao longo do tempo. Com o mesmo cérebro. Biologicamente o nosso cérebro é o mesmo, ou muito semelhante ao cérebro que a gente tinha há 50 anos atrás. Mas os pensamentos abstratos que a gente tinha há 50 anos atrás eram diferentes dos de hoje. E isso continua mudando. E tem pessoas com habilidades muito maiores em matemática do que outras. Tem pessoas com habilidades artísticas muito maiores do que outras. Mas nem por isso essas pessoas são mais ou menos racionais. Mais ou menos inteligentes. No passado a gente tentava dar essas classificações de mais, menos, mais inteligente. O cachorro mais inteligente. A pessoa mais inteligente do mundo. Mas hoje a gente sabe que isso são habilidades que podem ser adquiridas e desenvolvidas. E que as habilidades variam de animal para animal. E de indivíduo para indivíduo. Então o gato tem várias habilidades que nós não temos. Que em alguns aspectos a gente poderia considerar superiores. Várias habilidades físicas, por exemplo. Mas elas não são nem superiores nem inferiores. Elas são diferentes. Então todos os gatos caminham. Mas eles caminham de um jeito diferente de nós. Todos os gatos raciocinam. Mas eles raciocinam de um jeito um pouco diferente do que o nosso. Para cumprir com as necessidades de gato. Então o raciocínio do gato é voltado a atender as necessidades do gato. Que necessidade o gato tem de fazer um cálculo matemático complexo? Que necessidade um gato tem de ir num museu admirar quadros, por exemplo? Então essas são habilidades humanas que atendem as nossas necessidades. Que necessidade um gato tem de usar o celular? Então veja. Mas isso não faz com que ele seja mais ou menos inteligente. Mais ou menos racional. Então as estruturas cerebrais que permitem o raciocínio. Eles têm as mesmas que nós temos. Gatos tem neocórtex. Gatos tem lobo frontal. Gatos tem então a massa cinzenta no cérebro. Que é a parte principal do cérebro. Que é capaz de gerar pensamentos analíticos. Raciocínio, memória, aprendizado. E a parte mais interna do cérebro que inclui todas as estruturas do sistema límbico. Que geram as emoções e os sentimentos nos gatos. E essa parte interna do cérebro que nós também temos. As mesmas estruturas. Se comunica diretamente numa via de mão dupla com essa parte mais externa do cérebro. Que é o córtex e o neocórtex. Da mesma forma que acontece em nós. Então eles têm aqui. Não vem ao caso muitos termos técnicos. Mas eles têm também uma ligação córtico-talâmica. Que a gente chama. Então o tálamo conectado ao córtex. Então todas as informações emocionais passam para o córtex. E depois isso retorna via processamento emocional também. Os gatos têm a mesma capacidade que nós temos de sentir emoções como felicidade, alegria, tristeza, raiva, medo, ódio, insegurança, desgosto, nojo. Então as estruturas que permitem que isso aconteça no nosso organismo também estão presentes nos gatos. As mesmas estruturas. De maneira geral o cérebro de um gato é muito mais parecido com o nosso do que diferente. O que muda é o formato. Assim como o nosso corpo por fora o formato é bem diferente do formato do gato. Mas para para pensar. Nós também temos o que? Dois braços, duas pernas, uma cabeça, pescoço, tórax, coração, pulmão, rima. O gato igualzinho. O gato tem dois braços, duas pernas, cabeça, pescoço, coração, pulmão, rim, fígado. Todos os órgãos internos que a gente tem, os gatos têm também. Muda um pouco o formato. A função é a mesma. O estômago do gato tem a mesma função que a nossa. Digerir alimentos. O coração do gato tem a mesma função que a nossa. Bombear sangue. O pulmão tem a mesma função que a nossa. As trocas gasosas. O rim, filtrar o sangue e formar urina. Veja, todos os órgãos do corpo do gato têm as mesmas funções que as nossas. Nem por isso eles são idênticos. O cérebro não é uma exceção. O cérebro do gato tem as mesmas funções que as nossas. Que é promover a consciência, o estado alerta de saber que estou vivo. Interagir com o ambiente de forma inteligente para tomar as melhores decisões. Sentir emoções para me comunicar com os outros. Ter empatia. Conseguir formar grupos. Viver em sociedade. Reproduzir. Gerar descendentes. Crescer-se. Desenvolver. Se alimentar, etc. Então isso é muito lindo, não é? E infelizmente, às vezes a gente tem uma cultura ainda que o senso comum é de que os gatos são muito inferiores em sua inteligência. Ou muito diferentes, ou que o cérebro do ser humano é extremamente especial e diferenciado só porque ele é um pouco maior. E isso não é verdade. Isso é um mito que vem ainda de tempos em que o nosso conhecimento em neurociência era muito menor. Hoje o nosso conhecimento de neurociência já é tão avançado a ponto de a gente saber, e isso ser um consenso científico de que os gatos e os cães são racionais, são inteligentes, têm emoções, são conscientes, são sencientes, têm as mesmas estruturas cerebrais que nós, que funcionam de forma muito semelhante, não idêntica, porém muito semelhante. E o que muda são apenas as nossas habilidades. Cada espécie tem habilidades espécie específicas, mas as mesmas capacidades mentais. Fez sentido, gente? Espero de coração que eu tenha conseguido ensinar alguma coisa aqui pra vocês nesse vídeo. Se você gostou, dá um like. Toda vez que você dá um like nesse vídeo, aumenta a chance do YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas que amam gatos. E a gente ter mais e mais conhecimento de qualidade espalhada aí pras gateiras e pros gateiros, e com isso os gatos vão ser mais felizes. E comenta aqui embaixo pra mim se você gostou, se você aprendeu, que outros assuntos você gostaria de me ouvir falar aqui nesse canal, que eu vou ter o maior prazer de gravar e continuar gravando vídeo pra vocês, pra trazer um pouquinho do conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, estudando a mente felina pra mais e mais pessoas. Porque quanto mais a gente entender a mente dos nossos gatos, melhor a gente vai cuidar deles, mais felizes e mais saudáveis eles serão. Com certeza. Beijo grande, vou ficando por aqui.